A Capitania dos Portos do Piauí, sediada em Parnaíba, abre vagas para os cursos de formação de aquaviários, pescador profissional. Para o nível 2, as inscrições devem ser feitas até o dia 10 de agosto. E o período do curso vai de 20 de agosto a 21 de setembro. O propósito do curso é habilitar o aluno com competências e habilidades exigidas para o pescador profissional e capacidades previstas nas normas da Autoridade Marinha. É o que explica o Capitão dos Portos do Piauí, Capitão de Fragatas, Benjamin Dante Rodrigues. E esses dois cursos serão realizados aqui na Capitania. Um será realizado aqui na Capitania, que é o nível 2, que é o pescador profissional. E o segundo curso já será realizado a princípio nos Tatus. O primeiro é um curso mais curto, é uma duração de cerca de um mês. O segundo já tem uma duração maior, de cerca de dois meses. E a gente espera que realmente a comunidade atenda e venha realizar o curso exatamente para qualificar o nosso pessoal, contribuindo para a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar. Para quem deseja ingressar no curso de aquaviários pescador profissional nível 3, as inscrições podem ser feitas até o dia 17 de agosto. E as aulas vão de 1º de outubro a 5 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas no grupo de atendimento ao público da Capitania dos Portos, no horário de 8 às 11h45 da manhã. O Capitão destaca ainda a importância de fornecer capacitação para pessoas que já estão na atividade da pesca. Esta é uma maneira de garantir mais segurança na navegação. A gente procura divulgar essa mentalidade marítima de buscar a segurança da navegação. E você qualificando o pessoal, qualificando essa mão de obra para o trabalho, isso é importante porque ele tem a certeza, tem a noção e tem as informações precisas para que ele possa contribuir exatamente para a segurança da navegação. É necessário cumprir todos os critérios exigidos para inscrição, específicos de cada categoria, além de pagar uma taxa no valor de R$ 8,00. Maiores informações podem ser obtidas acessando o site da Marinha do Brasil ou na própria Capitania.